Presidente do Conselho e Administração Grupo Média Nacional, Jorge Serrano, Atolia Hirakne e Estúdio 2, Bebora Dili, Banguira participa e aprograma a grande entrevista com a existência de MNTV, Rua Nacional FM. Na investação, televisão privada não explica. E a Tinanhat, MNTV, não Nacional FM, não existência. Enfrentamos desafios, logo que dá. MNTV é uma situação, mas é uma formação, fundação, Grupo Média Nacional. É composto o jornal semanário, em maio de 2003, em 2005, Jornal Nacional Diário. E a medida que está aqui, o grupo, a gente completa o grupo, a televisão, a Rádio Mós. A Mós é uma plataforma multimédia. E, infelizmente, o Carmento lança, infelizmente está lançando, mas infelizmente, em 2017, a gente acompanha a Sambal e a gente tem uma crise política ou desentendimento político que a Mós. Na verdade, a gente tem uma situação, porque a gente está morrendo, e a gente está morrendo aqui. A gente mora aqui, porque a gente está morrendo aqui, com a ambição de Boatlio. A gente tem uma situação de por favor. Então, o professor, quando a gente está morrendo, a gente está morrendo aqui, com a gente está morrendo. Pronto. Mesmo com os desafios, nós tentamos gerar a situação, com o cuidado de todos, com a confiança que a equipa, com a gente, com o ânimo, com o esforço, com a vontade, com a confiança, com o grupo, com a gente. Então, nós geramos a situação com o cuidado, com a gestão, com a ambição, nós reduzimos, nós diminuímos os custos, com o uso e com o uso. Nós temosmos a desigualdade e com os poderosos. Nós temos MELBEN sinking, nossos investidores e o trabalho. Nós temosmos a ser uma chance de melhorar e evoluirmos. Nós temos uma esperança para a situação. para a situação. Para a situação melhor e existência que se tiverem e se tiverem o futuro. Também agradeço a iniciativa do Sr. Espírito, o produtor e o entrevistador do Programa Grande Entrevista, que também não se fala, mas eu vou explicar muito para o público que a gente tem que morrer na situação. Lançado e a situação, e mesmo que a situação política é enorme. Desafio, sem dúvida. Eu tive que começar a fazer com a estrutura da BOT, e está sobre o desafio, e está tendo muito bem. Em termos de ida, ele tem o objetivo de alcançar a cobertura nacional para a transmissão para o Timor-Lar Antômac. E sem dúvida, nos empresários, estamos a carregar de rentabilidade e a empresa não é racista, porque não é televisão privada, comercial, temos que contar a rentabilidade. A televisão pública é racista, mas agora é contra a rentabilidade. Ainda por cima, a empresa, a companhia privada tem que contar a rentabilidade e a gente sustentabiliza a companhia. Desafio está tendo muito bem. A situação econômica está tendo muito bem. É uma coisa que a gente tem que contar com a publicidade, com anúncios, a gente tem que ir na mídia, a gente tem que ajudar a promover seus produtos. A situação econômica está tendo muito bem com a empresa, a atividade começa a mostrar-se, e pode ser um impacto muito. O objetivo de alcançar a cobertura, não mostrar a atenção que a gente consegue, mas em termos de rentabilidade, a gente tem que ir lá. Não, 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 mas pronto. Desafio da, desafio de voto. Lose de nós, a gente tem que ir a ficar aqui médio com todos. Não há uma empresa, a gente tem que ir lá, mas há uma situação de que, a gente tem que morrer e parar. Nesse restaurante, a gente tem que ir à atacar. Agora, a gente tem que fazer confiança para o público, a gente tem que ir à atacar, a gente tem que ir a tomar cuidado. Felizmente, se a confiança, os amigos do Cervema começam a querer fazer o GEMEN no ULUK. Então o GEMEN saiu em Loro, porque são anunciantes permanentes do Cervema que apoiam. Nós somos em Loro e a parceria com a Embaixada Cervema que apoia conteúdos. Também a mídia, audiovisual, tem problemas boas, mas com conteúdo. Também a lança-te depois, nós estamos na igreja 24 horas, a prensa e a igreja precisa de conteúdos. E conteúdos também, custos boas. Então a parte da informação, quando você consegue notícias horas e horas, precisa de equipa boas e custos boas. Ainda por cima, a parte da programação e da produção. Nós precisamos, porque a mídia é a produção custo e a publicação custo cílico. Portanto, nós estamos aqui durante a gerela. Bem, agradeço. Na verdade, se não me vale confiança, nós temos o Parcero, que é o Parcero, que é o GEMEN, a Líman, a Amarar, a Anuncio, a Publicidade. Mesmo que se dê bem a ajuda com a rentabilidade total, mas pelo menos, todos nós dêem, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, com a GMN-Belle e o Gisitone Loro.